Galera do Som Automotivo Nunca viu na vida Apagar um caminhão de stories que postou, mas não devia Mas são riscos de solteiros normais Que sai dano e se tanto faz, mas não é meu caso O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu álcool De nós dois eu me arrependo de tudo Dos troncentos te amo, dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga rodado na rua A carência procura o azul Eu vou atrás de quem eu fujo Eu me arrependo de tudo Dos troncentos te amo, dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga rodado na rua A carência procura o azul Eu vou atrás de quem eu fujo Você é meu perigo noturno O risco de um solteiro quando ingere álcool É perder o celular, uma balada E beber dar na volta e errar de casa Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagar um caminhão de stories que postou Mas não devia Mas são riscos de solteiros, não mais Quem sai dane-se, tanto faz Mas não é meu caso O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu álcool De nós dois eu me arrependo de tudo Dos troncentos te amo, dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga rodado na rua A carência procura o azul Eu vou atrás de quem eu fujo Eu me arrependo de tudo Dos troncentos te amo, dos beijos suando Das noites que nós dormimos juntos Mas às três da madruga rodado na rua A carência procura o azul Eu vou atrás de quem eu fujo Você é meu perigo noturno A gente se juntou Não só pra cantar uma história Mas pra passar uma mensagem De amor Provavelmente sabe quem sou eu Se não sabe deixa que eu te digo Eu sou o amor da pessoa que te chama de amor Escondido Não desliga Eu não sou um cara de briga Mas se trata da pessoa mais importante da minha vida Que pra você é uma cama, uma trança casual E nada mais O que eu vou pedir pra você É simples demais E o início dos carnalcantes Deixa que eu peço Deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais Deixa a gente quieto O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Ela veio me contar E vou terminar E eu não deixei Pra não ver ela passar com você O que eu passei com vocês É aquela história, né? Antes de entrar na vida de uma pessoa Tenha certeza de que não está entrando na vida de duas Não desliga Eu não sou um cara de briga Mas se trata da pessoa mais importante da minha vida Que pra você é uma cama, uma trança casual Nada mais O que eu vou pedir pra você É simples demais Deixe ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais Então deixe a gente quieto O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Então deixe ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais Então deixe a gente quieto O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Ela veio me contar Tentou terminar E eu não deixei Pra não ver ela passar com você O que eu passei com vocês O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome E você faz por merecer Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu laço Ela me mata mais ainda Que esse jeito você me complica Você vai embora Mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu É todo seu Avisa o próximo Que não tem próximo Depois de eu O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome E você faz por merecer Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora Mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Avisa o próximo Que não tem próximo Depois de eu Obrigado A história é mais ou menos assim Joga pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed Não eu Galera do Som Automotivo O seu canal de música No Youtube Já falei o que eu acho Você prometeu 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 Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração conversa Quiba Estética Bebidas, noitadas, ficadas, erradas O Gui, Guilherme Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá assim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá assim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Guilherme, me luta Olho, Guilherme Eu tô ligando É a mulher Você prometeu Prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração acontece Bebidas, noitadas, ficadas, erradas E aí? Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá assim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá assim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Haja colir Se eu morro vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá assim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Vai piorar demais Cê chorou o mês inteiro Do Guilherme, Guilherme e Beno Obrigado Esse encontro não poderia deixar de existir O sentimento Será que cê tem consciência? Será que cê tem consciência Das consequências que causou Tem gente sofrendo na rua E a culpa é sua Seus desamores do passado Pra que você foi descontar em mim? Tem gente sofrendo na rua E a culpa é sua Atirou em um e acertou em mim Pode comemorar, cê conseguiu Parabéns, cê criou mais um Vagabundo sem coração E tadinha de quem me amar Vai viver pra chorar Parabéns, cê criou mais um Vagabundo sem coração E tadinha de quem me amar Vai viver pra chorar Cê foi enganada Me enganou E eu engano elas Todo mundo chora de tabela Todo mundo chora de tabela Seus desamores do passado Pra que você foi descontar em mim? Tem gente sofrendo na rua E a culpa é sua Atirou em um e acertou em mim Pode comemorar, cê conseguiu Parabéns, cê criou mais um Vagabundo sem coração E tadinha de quem me amar Vai viver pra chorar Parabéns, cê criou mais um Vagabundo sem coração E tadinha de quem me amar Vai viver pra chorar Parabéns, cê criou mais um Vagabundo sem coração E tadinha de quem me amar Vai viver pra chorar Cê foi enganada Me enganou E eu engano elas Todo mundo chora de tabela Todo mundo chora de tabela Muito obrigado No travesseiro Só pra passar a noite abraçado Sentindo o cheiro Daquele corpo que com roupa Já faz de estrago Daquela boca que nunca deu beijo Mal beijado Ai que saudade daquele Eu te amo falso Essa é a vida que eu tô vivendo Faz um soltero em modo esquecimento Chorando, fumando e bebendo Chorando, fumando e bebendo Essa é a vida que eu tô vivendo Faz um soltero em modo esquecimento Chorando, fumando e bebendo Chorando, fumando e bebendo E ela me esqueceu Faz tempo Daquele corpo que com roupa Já faz de estrago Daquela boca que nunca deu beijo Mal beijado Ai que saudade daquele Eu te amo falso Essa é a vida que eu tô vivendo Faz um soltero em modo esquecimento Chorando, fumando e bebendo Chorando, fumando e bebendo Essa é a vida que eu tô vivendo Faz um soltero em modo esquecimento Chorando, fumando e bebendo Chorando, fumando e bebendo Essa é a vida que eu tô vivendo Chorando, fumando e bebendo Chorando, fumando e bebendo E ela me esqueceu faz tempo E ela me esqueceu faz tempo Leão! Jantar num restaurante chique Ai, ai, meu cartão E ainda quer ir de executivo então Da melhor classe do avião Já pedi dinheiro pra quem podia Não tá fácil pra ninguém hoje em dia Eu vou mentir o que me ia Mas se é o sonho da sua vida Bye, bye, meu Celta Tchau, tchau, poupança Já que cê quer Eu assumo a broca Bye, bye, meu Celta Bora pra França Já que cê quer Eu zero minha conta É Paris É que pode conversar hoje à noite, amor Você que pode Boas passagens pra Paris Dez mil Um croissant na padaria lá Dá uns dez no Brasil Jantar num restaurante chique Ai, ai, meu cartão E ainda quer ir de executivo então Da melhor classe do avião Da melhor classe do avião Já pedi dinheiro pra quem podia Não tá fácil pra ninguém hoje em dia Eu comente e juro que me ia Mas se é o sonho da sua vida Galera no som automotivo O seu canal de música Vai, vai, meu Celta Tchau, tchau, poupança Já que cê quer Eu assumo a broca Vai, vai, meu Celta Bora pra França Já que cê quer Já que cê quer Eu zero minha conta Vai, vai, meu Celta Tchau, 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 tchau Eu zero minha conta Eita, boa Celta Já era, rapaz Já que você me despedi dele já Cê manda em mim, meu amor Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até sarei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou O áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou O que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo O amor Chegou O áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou O que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Nem quando andei De avião De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou O que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Mal é você Sou eu É esse papo Que você joga Quando quer Me jogar fora Meu beijo Perceber Que seu abraço É um nó frouxo E qualquer hora Solta É um silêncio Na casa Uma transa Sem graça E ninguém aqui Fala nada Equipa estética Vinícius Carvalcante Se eu for problema Hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade Torce pro meu beijo Não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar Se eu for problema Hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade Torce pro meu beijo Não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar É um silêncio Na casa Uma transa Sem graça E ninguém aqui Fala nada Se tá esperando Esse fim Explode na minha boca Tô tirando o pino Da granada Se eu for problema Hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade Torce pro meu beijo Não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar Se eu for problema Hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade E encontrar Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar Se eu for problema Hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade E encontrar Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar E encontrar Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar Vem, vem, mineirão Vão te falar Que cê tá nova Que cê é linda Maravilhosa Que merece alguém bem melhor Do que eu Vão me falar Que é melhor fase Que eu vou ter tudo Menos saudade Que termina Foi o melhor Que me aconteceu Mas quem dá conselho pra gente Não beija você E não beija eu E que fique bem claro Que pra mim foi um até logo E não adeus E antes de fazer merda E se arrepender Do que fez Equipa estética Vem com atenção Nessa minha mensagem No lugar de ex Não pega ninguém a rinta Controla o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rinta Por uma boca ou qualquer Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rinta Controla o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rinta Por uma boca ou qualquer Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rinta O embaixador Mas quem dá conselho pra gente Não beija você E não beija eu E que fique bem claro Que pra mim foi um até logo E não adeus E antes de fazer merda E se arrepender do que fez Leia com atenção Essa minha mensagem No lugar de ex Vem me agar Não pega ninguém a rinta Controla o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rinta Por uma boca ou qualquer Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rinta Controla o desejo Não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rinta Por uma boca ou qualquer Você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém a rinta Quem gostou bota a mão pra cima e faz barulho Não pega ninguém a rinta Não pega ninguém a rinta E pra que pressa nesse beijo Pé no freio Muita calma nessa calma Pença direito E se ele for naqueles caras Que deixa a pasta de dente destampada Sua liga jogada na cama O seu canal tem um perigo E aí o seu canal de música no Rio de Janeiro Não quero ser o mal, quero ser seu Namora agora não, espera eu Você nem foi e já doeu Namora agora não, espera eu Não quero ser o mal, quero ser seu Namora agora não, espera eu Você nem foi e já doeu E se ele for naqueles caras Que deixa a pasta de dente e de estampa Toalha jogada na cama, sapato na sala Melhor evitar passar raiva Namora agora não, espera eu Não quero ser o mal, quero ser seu Namora agora não, espera eu Você nem foi e já doeu Namora agora não, espera eu Não quero ser o mal, quero ser seu Namora agora não, espera eu Você nem foi e já doeu Namora agora não, espera eu Você nem foi e já doeu E pra que pressa nesse beijo? Namora agora não, espera eu Amora agora não, espera eu Se eu queitasse a boca Evitava esse choro, esse cheiro de álcool na rua E a fumaça na sala e o cíncero é cheio De arrependimento Eu perdi minha chance quando me entreguei E pra outra alguém Que uma estética Se não for com você Não vai ser com ninguém Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter peça e nem briga pelo seu buquê Dói saber Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Que não vai ter peça e nem briga pelo seu buquê Evento cancelado Vestido diferente Curto e vermelho Pra seguir em frente E eu Eu sigo solteiro Pra sempre Eu perdi minha chance quando me entreguei Pra outra alguém Se não for com você Não vai ter peça e nem briga pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber Dói saber Que não vai ter peça e nem briga pelo seu buquê Evento cancelado Vestido diferente Curto e vermelho Pra seguir em frente E eu Eu sigo solteiro Pra sempre Porque todos nós Você vai ter peça e nem briga pelo seu buquê E você vai ter peça e nem briga pelo seu buquê Votem Corpo alegre Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem em cima! Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou E significante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou E significante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim É pra mim, Porto Alegre! Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou E significante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se resolver trocar amor por um instante Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou E significante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Vai ver mais terminante Quem gostou faz barulho! Muito obrigado, gente! Muito obrigado! Terminou de boa Foi um fim normal Zero sofrimento Sem ressentimento Foi uma briga à toa Discussão banal Ninguém saiu perdendo Não ficou doendo Nem pra mim Nem pra você Cê sabe como é As vezes tem uma saudade Do seu trabalho Só por hoje A proposta ainda tá de pé Eu te esqueci, mas eu te pegaria Me devolveria pra você Eu te esqueci, mas eu te pegaria Falando nisso hoje O que cê vai fazer? Eu te pegaria Eu te pegaria Me devolveria pra você Eu te pegaria Eu te pegaria Eu te pegaria Nem pra mim Nem pra você Cê sabe como é As vezes tem uma saudade Do seu carro, né? E só por hoje E só por hoje A proposta ainda tá de pé Eu te esqueci, mas eu te pegaria Me devolveria pra você Eu te esqueci, mas eu te pegaria Eu te pegaria Falando nisso hoje O que cê vai fazer? Eu te pegaria Me devolveria pra você Eu te pegaria 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 Eu te pegaria